O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, meus lindos. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Como vocês podem ver no título da live, comprei uma faca Emerald para sortear para vocês. Ai, Saulinho, como assim? Comprou uma faca Emerald do Neida? Não, não é do Neida, não. A gente está fazendo alguns sorteios especiais. A gente começou a fazer sorteios especiais em uma temática. Eu só estou dando segmento na temática. A gente vai sortear hoje essa Ursus Rubik vale R$ 14 mil. Logo em sequência, a gente vai começar o sorteio de uma Estileto Safira. Do dia 25 do 7 até o dia 20 do 8, participa do sorteio especial da Estileto Safira. Também tem um sorteio depois da Estileto Safira de uma... Já revelo? Huntsman Emerald de R$ 12 mil. Então, a gente está nesse segmento que, porra, vocês gostam pouco, né? Os sorteios especiais agora têm uma temática. O que? Profite é esse na tela do Neida. Cidão! Na caixa Bitcoin, ela é forte mesmo, hein? 72 centavos virou uma talão Tiger Tuffe. Insano. E como vocês já sabem, nosso cupom mudou para cupom Profite. Até o final do mês, quem depositar usando o cupom Calvo, está valendo também. Está valendo os dois. Tanto o cupom Calvo quanto o cupom Profite. Só que já estamos no processo de mudança, porque a partir do mês que vem vai ser apenas o cupom Profite. Cupom Profite que dá 30% de bônus no depósito igual ao cupom Calvo. O gringo gosta de mudar a cada seis meses só para ter um controle maior de que, tipo, o público não está utilizando o cupom sem nem assistir a live. É como se ficasse cupom Saulo para sempre. E aí, tipo, a pessoa nem me assiste mais, nem tem interação nenhuma comigo. Mas, depois de cinco anos, o cara vem aqui e, pô, vou usar o cupom Saulo. Entendeu? Aí eu falei para ele, pô, gringola, os cupons não dá para a gente ficar inovando sempre, né? E a gente chegou num consenso de utilizar cupons antigos agora. Então, cupons que já não eram ativados há, sei lá, dois anos estão voltando a ser utilizados. Então, o cupom Calvo foi exterminado? Não! Quem sabe mais para frente a gente não volta a ter o contato com o cupom Calvo? Mas o cupom Profite é bom demais. Por quê? Porque o que a gente gosta? A gente não gosta de profitar? O cupom Profite é maravilhoso. Daqui seis meses volta com o cupom Careca, pô. Não, esse daí o gringo queria colocar ele mesmo. Porra, sair de Calvo para Careca está de sacanagem. Certeza que ele fica traduzindo os cupons no Google Tradutor só para me trollar, velho. Então, vamos lá, guys. Vou mostrar aqui agora para vocês com mais detalhes a nova faca de vocês. Mas antes, deixa eu fazer uma coisa que eu quis fazer em live. O gringo conferiu, verificou. É indiscutível que a maioria dos sorteios, a galera que ganha, são depósitos maiores. 50, 100, 200, 300 dólares. Mas isso aqui é para provar para vocês que cada dólar é uma chance de ganhar. Olha só em quantos dólares o Luiz Otávio ganhou uma baioneta 91 por 106. 2 dólares e 20 centavos. Ele está aí no chat, ó. Quando eu deposito 2 dólares, eu nem participo do sorteio. Esse é o seu erro. E se tu ganha? Vamos ver o inventário dele? Aí. Parabéns, meu querido. Faquinha, baioneta, 91 por cento fade em sua conta. Aceitou! Agora é oficial. Está na conta o Luiz Otávio. Vamos lá, guys. Agora vamos falar sobre a Huntsman Emerald. Comprei ela do nosso inscrito, Vitor Uesso. Negociei com ele, fiz um valor legal. Paguei até um pouco a mais que o buff. Essa faca no Pix é 8 mil e uns quebrados. Aí ele falou, pô, Saulo, eu quero uma parte de depósito no CSG. Não é? Tinha outra parte no Pix. Eu paguei 7 mil no Pix para ele. E a gente vai depositar 200 dólares na conta dele com direito a choro. Então, para ele ficou bom. Ele saiu com 7k no Pix e ainda vai ganhar um depósito. Ganhar não, né? Foi a negociação. A negociação foi essa. Essa faca que ele falou que dropou na Valve. E em breve será o sorteio dela. Então, aqui vocês têm sorteio diário. Por exemplo, esse menino que ganhou a baioneta fade, ele ganhou de um sorteio diário. Que é para quem deposita no dia. Tem o sorteio especial. Que pega, às vezes, dois meses. Então, tipo, a pessoa deposita, participa no meio termo entre dois mensais, digamos assim. E tem o mensal. E aí é para quem deposita durante o mês inteiro. Então, é sorteio, é traí de sorteio. O padrão é a cada depósito seu, você participar de três sorteios. Só que aí tem dias coringas, né? Por exemplo, hoje é o dia coringa do especial. Então, quem depositar hoje até o sorteio da Rubi, vai participar também do da Safira. Então, tem alguns dias, assim, especiais. E com um depósito, a pessoa consegue participar de mais de um sorteio. É mais a galera aqui da live mesmo que pega esses dias. Então, você do YouTube vem para a live para você conseguir também pegar o feeling desses dias top. 3, 2, 1... Essa vai ser a nova faca de alguém. De verdade, eu sempre fui muito fã da Rubi. Mas depois que eu tive minha Emerald... Sei lá, velho, eu acho que eu tô virando a casaca, eu tô virando do time verde, velho. Eu tô virando do time verde, velho. Ó, minha xodózinha. Tipo, não sai do meu inventário por nada. Eu tô pegando um gosto pelas Emerald... Mas essa temática de sorteio especial é legal, né? Vou dar o exemplo da Shadow. Rubi, tem Safira, tem Emerald. Imagina, nós pegamos um sorteio especial e faz três vencedores. Uma Shadow Rubi, uma Shadow Emerald e uma Shadow Safira. Tá ligado? Então, a gente abre um leque muito forte para esses sorteios especiais. Então, vamos lá depositar na conta do Víctor West. A gente vai depositar 200 dólares para ele. Esse formato de negociação que eu fiz com ele vai ser com direito a chorinho. A negociação foi boa para ele, de qualquer forma. Eu já tenho até uma ideia do que eu vou fazer aqui na conta dele. Eu vou tentar ganhar para ele uma Huntsman Gama Doppler. Difícil. Mas vamos tentar. Se a gente ripar, eu coloco um chorinho para ele. Pode acontecer. Vamos lá, Club. Cupom Profit. Vai demorar um pouquinho para eu parar de falar Cupom Calvo. 30% de bônus, 200 dólares e... É porque o Cupom Calvo já ficou na sua cabeça. Pagamento feito com sucesso, 260 dólares. E aqui, a meta é uma Huntsman Gama Doppler para ele. Igual a que ele vendeu para mim. Só que não é igual, 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 né? Ela é cara em 460 dólares. Será que a gente consegue ganhar ela com 10 dolinhos? São 26 tentativas de 1.44. Difícil, pero não impossível. Eu queria muito que desse certo, velho. Para o Vitor Uesso sair com o piquezão dele bolado e ainda sair com a mesma faca que ele me vendeu. 93 de novo. Ah, não. Pagou. Caralho. Eu sonhei. Eu sonhei. Vamos lá, mano. Chorinho. Chorinho. Chorinho de mais 200 dólares. Dois tiros de 100 dol nela paga. Porra, mas aí você está metendo louco. Dois tiros de 100 dol. Não sou maluco? Eu vou nela de novo, velho. 10 dolinho. Mantém. Mantém. 1.44. Essa porra vai pagar. Vai pagar. Ah, para de beitar. Mano, pior que na estratégia do maluco aí, dois tiros de 100 dol tinha pago, né, velho? Tinha pago. O maluco estava certo, mano. É pedir muito para pagar essa Huntsman, guys? Não é, pô. 1.44 é pouco? É pouco, mas tem gente aí, ó. Acabaram de ganhar com 1.12, pô. Estão falando para aumentar o valor. Eu vou sustentar. Eu vou sustentar. 98. Ah, vai tomar no cu. Era para eu ter aumentado o valor mesmo. Eu precisava do 98.5. Veio 98.3. Vai se... A oportunidade bateu na porta e foi embora. Paga! Quem falou que não ia pagar aí, irmão? Eu tive fé o tempo todo. Eu sabia que ia pagar. Eu sabia. Eu falei. Eu falei diversas vezes. Vai pagar. Viu só? Está lá. Está lá. Depositamos 400 dólares para ele. Depositamos 400 dólares para ele. Ele está saindo com 462 para ele. Está good na negociaciones. E olha só. Olha, irmão. Não é a Emerald. É, 3 mil reais. A gente depositou 400 dólares. Foi profite ainda. Mesmo se ele tivesse depositado a grana, seria profite. A faca vale 3 mil e 100 reais. Não é a Emerald. Mas, tipo, eu acho que você vai conseguir vaciar um pouco da sua saudade da Emerald com ela. Bem pouco, mas vai. Parabéns, meu querido. Aqui é a Emerald que eu comprei dele. Será sorteado em breve para vocês. Saulo, isso aí. Com PIX, Depósito e Chorinho. Eu também quero vender minhas skins para você. Ah, calma. Ah, irmão. Isso aí. Não é sempre que acontece, né? É PIX, Depósito e Chorinho, né, velho? Mano, ainda tem 40 dólares. Eu vou fazer o seguinte. Saulo Minim. Não pagou nenhum 99. Então, o 99 ainda está em aberto. Será que não vai vir aqui? Ai. Aqui, porra. Travou. 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 Travou, pagou, né? Não. Travou. Foi o meu computador mesmo. É, na Saulo Minim não veio nada. Porém, acredito eu que o Vitor West está extremamente feliz com o desenrolar das coisas. Eu fico imaginando, imagina só se ele ganha de volta a Emerald que ele vendeu para mim. Provavelmente o Vitor vai participar do sorteio da Emerald quando for rolar, né? Já aconteceu de inscrito vender para mim faca que ganhou no sorteio. E aí eu ressortiei a faca. Nunca aconteceu do inscrito que me vendeu ganhar a faca de volta. Mas um dia pode ser que aconteça. Bom, guys. Então é isso. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. E participem aí do sorteio especial ativo. É o da Estileto Safira. Para vocês aí que estão assistindo o vídeo. O sorteio mensal ativo é o do mês de julho. Mas em breve vai começar o de agosto. É isso, irmão. Bom, se você quiser ficar atento a todos os sorteios, vem para a live, tweet.tv.sal. E se você não conseguir assistir as lives, você entra aqui no nosso site. Vem sorteio CSGO.net. Os primeiros aqui são os sorteios que ainda estão em aberto. E os de baixo são os sorteios que já foram realizados. Aí tipo, você vai entrando aqui e vai vendo os que você pode participar. Todo dia tem um sorteio diário, né? Hoje é de uma luva vais. Tem um sorteio especial todos os meses rolando também. Tem um sorteio mensal todos os meses. E tem um sorteio especial. E a gente vai sortear hoje essa ursos rubi. Hoje mesmo a gente já cria o sorteio da Estileto Safira. Então quando você for preencher, já vai estar rolando da Safira. CSGO.net, cupom CALVO. O CALVO já foi, mané. Cupom PROFIT. Cupom PROFIT. Ah, e se você não quiser ficar de fora de nenhum sorteio do Saulinho... Ah, Saul, como é que eu sei se eu estou usando o cupom CERO? A dica de ouro é o seguinte. Coloca a extensão. Está em todos os vídeos do YouTube aí na descrição do vídeo. A nossa extensão, extensão PROFIT HELPER. E ela deixa o cupom atualizado sempre. Então você nunca vai usar algum cupom antigo. Que não pode mais participar de nenhum sorteio. Tamo junto. É nóis. E Rudermann E é tudo maisė. E é tudo mais legal. Transcrição e Legendas Pedro Negri